Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, no verso 1. Êxodo 25, 1. A vida malquê e nochevachamai, nosso Deus Pai, Rei Celestial, no nome de Exua, através de Rua Hakodesh, nós colocamos esta administração na Tua presença, uma das mais profundas, mais simbólicas, mais ungidas, que eu conheço dentro da história do Teu povo, dentro da Palavra de Deus, que é as santas escrituras, as sagradas escrituras. Que o Senhor nos dê revelação, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para que possamos entender, captar a mensagem de hoje. É a nossa oração, em nome de Exua, nos dando humildade, sem a qual nós não podemos tocar em Tuas revelações. Em nome de Exua, amém. Bom, hoje o tema é a paraxá, que começa o estudo de tabernáculos, tá? A paraxá vai até do 25, 1, até 27, 19, mas na verdade até o final do livro de Êxodos. Então até o final, a cada sábado estaremos falando sobre o tabernáculo de Moisés. Mas hoje eu quero colocar para vocês o seguinte título. O tabernáculo de Moisés, Exua e você. Vamos repetir? O tabernáculo de Moisés, Exua e você. Este vai ser o título de hoje. Eu quero ressaltar algumas partes desse profundo estudo. E hoje é um dia muito especial para mim também. Eu sempre quando estudo essa paraxá, desde 2001 para cá, eu lembro do terrível acidente que nós tivemos. Eu estava ministrando essa paraxá quando o teto caiu sobre as nossas cabeças. Graças a Hashem ninguém faleceu. Tivemos graves cirurgias. Eu mesmo fui um deles que passou por cirurgia. Mas eu louvo ao Senhor que nos livrou. E eu dizia essa paraxá, não é? Trumá. Trumá quer dizer oferta alçada. Alçada quer dizer uma doação levantada. Você vai levantar uma doação. Eu gosto mais da palavra contribuição. Então Deus fala para contribuir. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 25. Então disse Deus a Moisés, fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada, um trumá, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis dele. Ouro, prata, bronze, estofo azul, púlpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acássia. Diga, madeira de acássia, mais uma vez, madeira de acássia, luz para, azeite para luz, especiarias para o óleo da unção e o incenso aromático, pedras de ônix, engastes para o éfod e para o petoral das roupas do sacerdote. Me farão um santuário para que eu habite no meio deles, tá? No meio deles. A palavra correta não é no meio deles, a palavra aqui em hebraico é betorhem, diga, betorhem, dentro deles. Essa é uma tradução errada. Para que eu habite dentro deles, do homem, não dentro de uma tenda, né? Isso é muito importante e vai marcar a sua vida. Irmãos, olha que interessante. Todos os objetos que eles usaram para fazer um ídolo, o bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro não era só de ouro, tinha madeira, tinha pedestal, tinha base. Eles usaram, eles fizeram um trumar, uma oferta alçada para fazer um ídolo no deserto. Enquanto Moisés estava com o Senhor por 40 dias, quando ele recebe as tábuas da lei, o povo fez um bezerro de ouro. Olha que interessante, olha o carinho do Senhor, olha o carinho de Deus, do Eterno. Deus agora, destruíram aquele bezerro, agora ele pede uma oferta alçada, uma contribuição com ouro, prata, para construir o quê? O tabernáculo. E quem construiu o tabernáculo foi o povo, o dinheiro do povo. Então o que Deus está ensinando? O mesmo ouro que você levou lá atrás, que era para a idolatria, você vai trazer para mim agora. Você vai trazer para mim, todos trarão, todo o povo trará uma oferta alçada. Então, o que nós vamos aprender ou rever daqui para frente, faz parte da nossa salvação. Irmãos, infeliz, não, infeliz não posso dizer, mas privilegiado é aquele que consegue ouvir essa palavra. É aquele que não está no evangelho que é pregado aí fora, levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu. Irmãos, essa é uma das mensagens mais incompletas que eu posso ter ouvido durante a minha vida. Levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu. Irmãos, quando eu vejo a diferença, quando eu vejo uma igreja distante da Torá, eu fico pensando que privilégio nós temos de entender muito mais do que é pregado aí fora. É um privilégio ser dessa casa, é um privilégio pertencer aqui. A minha mamãe, que está acamada há cinco anos, dizia, com dois anos, minha mamãe foi teóloga formada pelo seminário Batista Mineiro, graduada. Ela fala assim, professora da Bíblia, ela diz assim, com dois anos de restauração me valeu meus 40 anos de crente. Quando eu fundei o ministério, ela tinha 45 anos de crente. Então ela fala assim, os dois anos nessa visão da Torá me completou, foi maior do que os 45 anos que eu conheço a palavra. Olha, essa é a palavra de uma cofundadora dessa casa. Então você vê, e hoje eu vejo que minha mãe não estava errada. Ela conseguiu captar, quando ela começou a estudar a Torá comigo no ano de 1997, começamos a estudar a Torá, minha mãe captou. Isso aqui é mais do que meus 45 anos de crente numa igreja. E de fato, ela estava certa. Olha que perfeição. Olha como a Torá, eu falei outro dia, né, no sábado atrasado, que a Torá era um cofre, é um cofre que guarda a graça de Deus. Então a graça de Yeshua, de você ter sido salvo, lavado pelo sangue, precisa ser guardado num cofre. Esse cofre é a Torá, a Torá é uma arca, a Torá não é uma lei, é uma instrução que vai guardar essa graça, não é que vai preservar. Não é guardar a graça num cofre com cadeado. Não, ela guarda onde é que você for. Onde é que eu for, eu sou guardado. Eu estou dentro do cofre de Deus, amém? Eu quero que você também sinta, quando eu viajo, eu saio, eu sinto que eu estou dentro de um cofre, eu estou dentro de uma guarda, com legiões de anjos me guardando, não é? Agora, olha que interessante. Abra sua Bíblia em Êxodo 6, 6. Eu sei que já foi pregado isso aqui, mas não no contexto que eu tive essa revelação, pesquisa. Olha lá, Êxodo 6, 6. Se você não entende Êxodo 6, 6, você não vai entender o cenário. Você não vai entender. Você vai entender no aspecto religioso. Olha lá, vamos ler devagarzinho. Êxodo 6, 6. Portanto, diz aos filhos de Israel, Ani e Avé, eu sou Jeová, ou Yehova, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egípcio. Livra-vos-ei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo virão ou trarão. Olha para mim, olha para mim. Vou pôr na tela. Olha aqui. Irmãos, quando eu falo que é algo incompleto levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu, olha só o processo de salvação. Eu sei que os pastores usam isso e acaba, muita gente se conversa. Mas olha que interessante. Olha como é que devia ser pregado a coisa. A salvação é um processo. A salvação, o novo nascimento, o nosso encontro com Yeshua é um processo. Está certo que pode começar você levantando a mão, dando o seu aceite. Eu não sou contra isso, né? Que sua boca confessar que Yeshua é o Senhor, será salvo. Está certo. Eu creio nessa palavra. Um dia eu confessei, os pastores pediram para ir à frente, mas eu não converti. Eu converti comigo e Yeshua dentro do meu quarto e orando com ele que eu recebi isso. O que é que eu recebi? Primeiro, ele quer nos tirar do Egito, não é? Essa palavra escravidão em hebraico aqui no original é savala, savala, savala. Savala quer dizer julgo. Irmãos, olha que coisa, o tabernáculo vai falar sobre isso. O povo estava lá no deserto, mas esse povo era o mesmo povo que estava no Egito, sob prisão, sob um julgo de escravidão, apanhando para construir os tijolos de barros, não era assim? Os egípcios escravizando, savala, julgo. Assim não era a nossa vida. Quando nós não tínhamos Yeshua, o julgo do pecado, a maldição, a desgraça da bebedice, das drogas, do fumo, dos adultérios, dos motéis da vida. Irmãos, vocês não lembram disso, não? Então, aqueles que se converteram, aqueles que converteram da minha idade, entendem mais a minha linguagem. Se você veio já de uma família crente, aleluia, você não passou por essas desgraças. Mas o mundo é cão, o mundo é carnaval, o mundo é carne, o mundo é sexo, o mundo é sensualidade, o mundo é riqueza, é luxúria, o mundo é egoísmo. É isso aí. É levar vantagem em tudo, é aproveitar de tudo, é fazer filho à torta direita. Irmão, o carnaval que nasce de menino nessa época, não é? É uma coisa horrorosa. Filhos sem pais, sem lar. Eu falava no Congresso, não é questão do casamento por casar, é ter um lar. Filho, lar é para receber os filhos, não é uma casa de tijolo, isso não é lar, isso é uma casa de tijolo. Mas lá dentro é um lar. Esse lar que são os princípios de Deus, do reino de Deus, é lá que Deus escolhe o lar, a família, para produzir uma geração. Falávamos no Congresso. Então, quando eu aceitei Yeshua, ele me tirou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele me arrancou. Com meus 34 anos de idade, ele arrancou o vício. Ele arrancou toda aquela desgraça, toda aquela incredulidade, todo aquele egoísmo. Ele arranca, ele arranca, ele tira. Satanás, eu era um prisioneiro de Satanás. Eu era um prisioneiro dessas forças malignas, e nunca o diabo manifestou na minha vida. Não precisava. Mas a minha cabeça era direcionada por esse mundo. Quem está entendendo essa linguagem dos mais velhos aí? Amém. Mas então é a primeira etapa, diga, primeira etapa da salvação. A segunda etapa, ele nos coloca livre. A palavra Eved, ou seja, está no deserto ainda. Não é? Mas ele não nos coloca num lugar florido. Quando eu nasci de novo, que ele me lavou pelo sangue, me tirou do Egito, que é o pecado do mundo, eu achava que eu ia para o céu, mas ele não quis que eu fosse para o céu. Por isso que eu falo que levantar a mão para o César Jesus para ir para o céu é uma grande, é um troço esquisito. É muito esquisito, porque não tem isso na Bíblia. Ele tira você do Egito, e aonde ele leva? Aonde ele levou o povo hebreu? Para o próprio Egito. Para o próprio, melhor, Egito, que eu falo, deserto, que era um tipo de Egito. O deserto, deserto não tinha uma planta, não tinha uma flora, fora não tinha nada. Deserto era deserto, era pedra, calor, não é verdade? Então, quando ele tira a gente, savala, ele tira o jugo da escravidão, ele nos torna livre. Não é? A mesma coisa, se um ladrão for solto, ele está livre, está certo? Não é? Foi livre. Livre é abrir as portas da mente, abrir as, tirar as correntes que os escravos tinham, não é verdade? Não é? Então, o Brasil teve o sistema de escravidão, eram presos, amarrados, torturados, não é verdade? Então, isso mostra claramente o que é uma escravidão, o que é ser livre. Mas, mas, diga, mas, não era o que Deus queria, Deus queria mais, ele queria fora do mundo do pecado, ele queria livre, mas, não adianta ser livre, se não for liberto. Olha o verbo que aparece aqui em Êxodo 6,6, te salar, ser livre para ter sucesso. Ou seja, se o ladrão abriu a cadeia, o ladrão saiu, mas se ele voltar a roubar, significa que ele não foi liberto. Olha, então, não basta abrir as cadeias, não basta você levantar a mão, você tem que ser liberto. e isso leva tempo, não é? Irmãos, olha para mim, os crentes cometem tanto erros, irmãos, quando uma pessoa aceita Yeshua, por isso que eles desviam, porque eles não ensinam que isso é um processo, isso leva tempo. Eu, até hoje, estou lutando para ser liberto de certas coisas, você já foi, da bebida, do vício, de adultério, tantas coisas, mas a libertação, é uma restauração da alma, dura a vida toda. Irmãos, quantas vezes eu já vi pastor orando para, oh, Rabino, ora aí para eu ter paciência. Ele não vai te dar, ele não vai te dar paciência. Olha para mim, isso é falso, isso é mentira. Ele não dá paciência, mas ele vai te dar oportunidade para que você seja e pratique a paciência. Está entendendo? Oh, pai, faça-me um homem bom, me dá a tua bondade. Ele não vai te dar. O que ele vai dar? Ele vai te dar uma oportunidade de pessoas necessitadas à sua volta, que vão te pegar de manhã, de tarde e de noite, para que você morra. Bondade? Estão entendendo? Quem está entendendo? Gente, há tantos erros em nossas igrejas. Ele não vai te dar, por exemplo, Ele não vai te dar, eu acho que eu vou trocar de microfone, Ele não vai te dar, por exemplo, dinheiro. Como as igrejas pregam errado, Ele não vai te dar dinheiro, você está me ouvindo? Ele não vai te dar dinheiro, mas Ele vai te capacitar para você ganhar dinheiro. Não é? Ele vai capacitar, eu vou tirar isso aqui, pode vir. Ele vai capacitar para te dar dinheiro, está certo? Ele vai te capacitar para você estudar, Ele vai te dar sabedoria, não é verdade? Ele vai abrir as portas. Você está entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Então, não peça dinheiro, não peça bondade, não peça paciência, mas Ele vai te dar oportunidade para você ser bom. Não é? Ele vai te dar, por que Ele permite que você tenha amor? Ele é amor e Ele quer que você transpareça a imagem, a semelhança dEle, o amor. Para você manifestar o amor, porque não teria sentido o amor sozinho, o amor a mim mesmo. E a sua falou ao próximo. Não é? Então, Deus cria oportunidade. Se você for pensar bem, Deus te dá muito pouco, mas Ele te dá muito valores e características para você crescer. Não é? Então, não peça dinheiro, não peça paciência, porque peça oportunidade para que Ele te ensine a ser paciente. Oportunidade para que você seja bom. Para que você é bom se você não pratica a benignidade, que é a bondade em ação? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? No mundo tereis aflições, sereis caluniados por minha causa, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aí. Então, Ele não está te dando vitória a tudo, Ele está te dando condições, para que você vença. É essa que é a nossa luta. O crente tem essa mania de pegar o peixe, pegar a benção, mas ele esquece que êxodo 12 não disse ter a benção. Ele disse a Abraão, sede a benção, sê tu uma benção. Ele não disse, tenha minha benção. Não, sê tu, você produz a benção. E como é que eu produzo a benção? Sendo livre para ter sucesso, para mudar os meus costumes, os meus pensamentos, para receber no novo nascimento um novo caráter, o caráter de Yeshua. E depois que eu sou livre para ter sucesso, esse é o verdadeiro crente lavado pelo sangue. Agora, agora sim, Ele vai te dar o sangue, nos redime, o gaalo, o seu redentor, Ele nos compra, Ele nos resgata de tudo. Isso você não pode fazer, nascer de novo por si mesmo. Você não faz. E eu tenho experiência com isso. Quantas vezes minha mãe levava à igreja, eu levantava a mão, aceitava Jesus. No outro dia, estava tudo igual. Porque eu achava, eu chorava, eu queria me dar essa graça, me dar esse milagre, eu quero a fé que a minha mãe tem. Não recebia. Mas um dia, Ele manifestou e permitiu, não é? Que Ele sabe que um dia, não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E nesse dia, eu fui eleito e escolhido. E Ele me deu a graça de passar por essa experiência, de ser redimido. E agora, como crente verdadeiro, o que eu tenho que fazer? Trazer os mispatim, trazer juízo. Então, se na sua vida, você não tem dado testemunho no seu serviço, no seu emprego, na sua família, se os seus familiares não veem diferença na sua vida, se os seus colegas de serviço não veem você como uma pessoa diferente, se os seus parentes e amigos e vizinhos não veem você de uma forma diferente, provavelmente, você não nasceu de novo. Provavelmente, você é uma pessoa que tem uma religião cristã, ou judaica cristã, ou mesmo messiânica. Irmãos, desculpa, desculpa, com muita desculpa, mas a gente que consegue enxergar um pouquinho acima da média, hoje eu falo que dentro de uma comunidade judaico-cristã, 30%, 40% alcança esse nível. A maioria está ali, são pessoas boas, são pessoas que fazem o bem, são pessoas que creem em Exua, mas elas não conseguem produzir o suficiente que deveriam produzir. Então, vamos lá, depois dessa introdução, Deus queria, então, um santuário. Esse santuário era móvel, era o mexicano, não é? Mas depois, só para começar a encerrar, ele queria um fixo, que foi o tempo de Salomão, não é? Foi o mesmo tabernáculo que era móvel, passou a ser fixo. Depois, ele diz, em 1 Coríntios 6, 19, que Deus quer tabernáculo lá em você, você é o templo do Espírito Santo, não é? E aí, olha que bacana, só depois da morte de Exua, Deus revela aos apóstolos, Deus revela aos apóstolos, que, na verdade, o que ele quis, e sempre quis, era habitar dentro do seu coração. Olha como é que as Bíblias traduzem errado, habitará no meio de vós, não é? Não, habitará dentro do seu coração. Olha que essa mesma frase, Paulo capta, atos após, capta, ele morando dentro do seu coração, você nascendo de novo. Amém? Bom, mas nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Então, vamos ver o seguinte. Bom, só encerrando aqui, que são etapas, né? A primeira, ele quer morar no seu coração, a segunda, você vai crescer em maturidade, porque depois que ele mora no seu coração, você fica íntimo dele. Aí ele te ensina, irmãos, Deus me ensina tanto de madrugada, é a hora que ele fala, a hora que o Espírito vem, é a hora que ele revela as coisas, é a hora que ele dá dicas sobre os meus problemas, meus questionamentos, minhas dúvidas, não é? É essa a hora, porque ele mora dentro de mim, por isso que eu oro, eu oro não alguém que está no céu, é claro que o trono da graça, da misericórdia dele, há um trono, mas ele me atende, porque Yeshua está dentro do meu coração, o Espírito Santo está dentro do meu coração, e ele quer revelar crescimento e maturidade, de fé e testemunho, e a terceira etapa é a vitória, e ele reinando conosco fisicamente no milênio, aí você foi aprovado, aí eu vou ser o vencedor de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, ao quem vencer, farei santuário da coluna do meu Deus, ao quem vencer, não riscarei o seu nome do livro da vida, senão que ele risca, é isso que as pessoas não entendem, acham que salvação uma vez levantou a mão o Senhor Jesus, está no céu, quem dera, esse negócio de levantar a mão, o início é a primeira etapa, é sair do Egito, mas você foi liberto, você está livre, você produziu, você está trazendo juízo ao mundo, você está sendo luz ao mundo, não, então você é um perdedor, com toda essa informação teológica, você está perdendo, irmãos, infelizmente, a Bíblia é seletista, ela dá oportunidade para todo mundo, mas ele seleciona quem? Os que vencerem, Yeshua deixou isso claro, o Apocalipse é claríssimo, se estuda os profetas, é aquele que venceu, não é? Então, não é aquele que levou uma vida de qualquer maneira, então vamos lá, farão um tabernáculo para que eu habite no Betorren, dentro do coração deles, e aí, eu quero mostrar para vocês esse tabernáculo, esse era o tabernáculo móvel, não é? Era uma tenda, era cercado, essa tenda, não é? Eu estou falando para aqueles que nunca viram, havia uma porta, havia um altar de sacrifício, onde os animais eram imolados, para perdão dos pecados, havia a pia com água, onde o sacerdote se banhava, aqui era a tenda maior, era com pele de carneiros, não é? Aqui havia uma cortina, que era o respoteiro, lá dentro havia alguns elementos que eu vou falar aqui, não é? ficava do lado de cá, a menor a ar, ficava um altar de incenso, e ficavam os pães da proposição, depois na outra metade, aqui dentro, tinha uma outra cortina, e lá dentro ficava o Aron-Hakodes, que é a arca, essa arca aqui, um símbolo do que existia no tabernáculo, o Aron-Hakodes, a arca guardava três elementos, quais são? Guardava a vara de arão, um restinho do maná, e as tábuas da lei, era o local mais santo, onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Todos esses detalhes do tabernáculo de Moisés, falam da pessoa de Yeshua, e de nosso crescimento e maturidade, então qual que é o título de hoje? O tabernáculo de Moisés, Yeshua e eu. Então hoje, talvez é a primeira vez que eu estou ministrando isso, para você, dentro desse tabernáculo, sempre eu falei muito de Yeshua, mas não falei de você, hoje eu quero falar para você, diga comigo agora, eu agora quero receber uma palavra para mim, para mim, para minha vida, para o meu crescimento, para a minha maturidade, para o meu sucesso, amém? Amém mesmo? Por quê? Eu quero que você seja, esteja presente no casamento, que é a bodas do Cordeiro. Gente, Yeshua mostra tão claro que ele vai fazer seleção, ele dá oportunidade para todos, mas nem todos chegarão. Como é que você vê isso na Bíblia? Pelo pobre e o próprio hebreu. Todos chegaram à terra de Canaã? Não. Toda geração pereceu. Só os novos entraram. Esses novos, na Bíblia, foi abaixo de 20 anos. Mas o que ele está dizendo espiritualmente? Não foram todos que entraram, muitos pereceram no deserto, no mundo. Irmãos, vai ter tanta surpresa quando deixou eu voltar. Cadê o pastor que pregava comigo? Não está. Mas cadê o meu pai, que era tão bom? Não está. Cadê aquele diálogo que ficava na porta, com segurança? Não está. Cadê aquela vovó tão abençoadora, tão boazinha, que fazia café e me dava pirulito? Não está. Não vai ter tanta surpresa. Eu sei que o coração de Deus é bom. Eu sei que ele vai fazer tudo para te acolher. Olha para mim. Hoje, completa 17 anos, que eu estava debaixo de escombros. Eu achei que eu fosse morrer. O Aron Hakodes tem as marcas. Olha lá. A viga passou, mas não destruiu. Isso, para mim, foi um sinal. Porque eu não queria mais nada. Eu queria voltar a ser engenheiro. Eu só tinha 47 anos. Eu estava no auge da minha carreira. Estava no auge do meu salário, que eu larguei tudo para servir ao Senhor. E falei, agora eu volto. Depois dessa paulada, eu volto. E isso foi o símbolo que ele não queria que eu voltasse. Ele não destruiu. Agora, uma viga. Ele estava sob a viga. A viga fez isso. E raspou. E Deus deixou aquela marca para mostrar. Ali tinha a Torá. E era uma Torá de papel, que nem era nem caché. Mas tinha a palavra dele. E ele não destruiu aquela arca, como não deixou ninguém morrer. Eu passei 90 dias dormindo sentado, com quatro pinos de 35 centímetros cada um. Imobilizado. Morrendo de dor. Põe morfina nisso. Põe codeína nisso. A dor era tremendo. Tremendo. 90 dias sem dormir. Nem com remédio eu dormia. De tanta dor. E para variar, Rosanja quebra o pé e fica numa cadeira de roda me acompanhando os dois, um olhando para o outro. Você acha que Deus não estava, como diz o português de Portugal, a falar conosco? A tratar-nos? Irmão, as maneiras de ver. Eu fico vendo quando pessoas adoecem, pessoas estão tendo problema, eles não mudam. Mas o que mais Deus quer é a mudança. Não é a cura. Não é a libertação. O que adianta libertar um bebum para ele voltar a beber? Eu jamais vou orar para alguém morrer. Não vou mesmo. Eu aprendi isso com 30 anos de crente. Não orar para morrer. Orar para viver. Mas, será que para viver é do mesmo jeito que era? Tem doenças que vão te levar à morte, com certeza. É o ciclo natural da vida. Mas tem doenças que Deus permite para que você cresça nela. Lembra que eu falei? Oh, Deus, me dê paciência. Não. Ele vai te dar situações onde você possa praticar a paciência. Ele vai dar situações que você possa praticar a bondade. Às vezes, você é egoísta. Às vezes, você está pensando. Às vezes, você está na obra de Deus por interesse. Às vezes, você está na igreja só para receber. É ou não é? Rinene, eis-me aqui para servir. Quanto de nós vem à igreja com motivações erradas? Aí vem um problema. Ah, ora aí, Rabino. Ora amanhã. Não posso. Às vezes, vai gastar tempo para que você aprenda. Eu não estou dizendo, olha bem para mim, que toda doença é para te tratar. Não estou dizendo isso. mas ela, normalmente, tendenciosamente, é uma consequência do nosso estilo de vida. Certo, doutor Francisco? É uma consequência do nosso estilo de vida, quer físico, quer emocional, quer espiritual. Agora, a maioria são doenças emocionais. Um trauma, uma pancada na vida, você baixa a imunidade, vem uma enfermidade. Acontece. Aliás, é o que mais acontece. eu tinha um colega crente, como você, era, como chama, que cuida das mamas, como é que chama isso? Mastologista. E ele falava, Marcelo, no meu consultório, 60% dos cânceres de mama veio de separação, de casamento, filho problemático, uma doença emocional. ele é que falava, não eu, se ele está certo, doutor Francisco, eu não posso endossar. Mas ele falava, e ele que fazia, ele tinha um laboratório, ainda tem, ele que fazia o exame, ele tinha um laboratório para ver o que grau de virótico era aquele câncer. Ele era médico e ainda tinha um laboratório que era dele. Então, ele podia falar, porque ele tinha um contato não só com o resultado do laboratório, mas também com o cliente, ele conhecia o cliente. Está certo, Nayu? Você lembra dele? Então, ele falava, 60% das minhas pacientes vai chegando lá com câncer de mama, eu já vou falando. O que é que aconteceu? Está certo? Às vezes, era doença emocional. Baixou a imunidade, vem doença, irmãos. Até sarampo, até sarampo você pega. Coqueluche, toda doença virótica. e a doença do corpo, que é dependente do que você come. Está certo? Nós já estamos comendo a farinha branca, já estamos comendo um transgênico adoidado. Não tem como você comer bem nesse país mais. É muito difícil. Quantidade agrotóxico. É agrotudo, né? Agrotudo, né? Assim, para a grande televisão, agropec, agrotudo. Eu já estou sabendo que está tudo contaminado. Agrotudo. Nós estamos com campeões da exportação de soja, de... Mas estão pagando um preço caro por isso. Está certo? Então, vem uma química violenta. Vem um quissuco. Na minha época, chamava quissuco. Não sei como é que chama isso. Refresco. Sei lá como é que chama isso. Corante puro. Como é que é? Cancerígenos. Está provado. Mas a gente toma. Eu mesmo tomo. Eu ainda tomo uma Coca-Cola. Não era para tomar, mas tomo. A gente tem dificuldade, irmãos. Dificuldade. É entender essas coisas. Então, vem a enfermidade. A enfermidade vem. Ela pode vir. Deus está no controle de tudo para te tratar ou ela pode vir para te levar. Não é? Também faz parte do jogo. Eu mesmo estou falando isso. estou vendo a minha mamãe cinco anos na cama. Eu não consigo explicar isso. Eu não consigo explicar. Está fora da minha teologia. Mas eu não vou perder a fé por causa disso. Eu sei que ele está no controle de todas as coisas. Então, vamos fazer um gráficozinho. Esse gráficozinho eu vou apresentar. Rabino Matheus vai dar detalhe disso. Mas hoje eu quero tratar com você. Diga. Eu quero tratar com você. Então, olha. Nesse gráfico nós vamos colocar Yeshua. aqui na horizontal nós vamos colocar o grau de crescimento e intimidade com Deus. Você pode chamar de santidade. Porque à medida que eu tenho uma intimidade com Deus eu estou sendo santo. Concorda? À medida que a minha vida está de acordo com a palavra eu estou sendo santo. Ora, se eu estou santo eu recebo as bênçãos. Eis que te darei bênção e maldição. Quem? O próprio Deus. A gente não consegue entender o amor de Deus. Ele te dá a oportunidade. Então, vamos lá, bem devagarzinho. Esse é um tabernáculo. É como se fosse um campo de futebol. Vou colocar dentro de um gráfico. Aqui é uma escala. Vamos esperar. Se fosse de zero a dez. O zero representa o Egito, o mundo. Um dia você estava no mundo. aí Deus pega através de Yeshua e te leva para a porta. Diga, porta. Ele disse, eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me ama te levarei ao pai. Não é assim? Ele é a porta. Então, lá no Egito, a porta do budismo, do islamismo, do confucionismo, a porta da nova era. Muitas portas, muitas religiões, mas não levarão ao Aron Hakodes ao trono de Deus. Para eu ser salvo, eu tenho que entrar pela porta. Diga, porta. Tem gente que aceita Yeshua, mas fica fora do tabernáculo. Ele fica rodando aqui. Eu falo que são os igrejeiros ou os levadores de vantagem de igreja. Fica tudo aqui fora. Eles não conseguem nem passar pela porta. Você conversa com ele cinco minutos, eu observo o estilo de vida dele, você vê que ele é um mau crente. Quem tem essa experiência? Quem já viu uma pessoa? Ele não consegue entrar. Ele parece que entrou, mas não entrou. É o religioso. É o que é crente por religião. Quando você entra pela porta, você já começa a ganhar uma nota. Quer dizer, você estava com zero, já começa a ganhar um dois, sei lá o quê. Então um é a porta. Olha o que Deus colocou no tabernáculo em frente à porta. O altar. O que é isso? O misbeia. Então quem é a porta? Yeshua é a porta. Quem é o altar? O misbeia. Misbeia, altar, lugar, você vai se morrer. Local da morte, local do sacrifício. Então, você foi escolhido, vai morrer. Quem vai morrer? Quem vai morrer? Quem vai morrer? O velho homem. O velho homem morreu. Romano 6, 6. O velho homem morreu. Então, gente, olha só, eu estou fazendo uma analogia de quem levantou a mão e sentou Jesus para ir para o céu. Olha a diferença que tem. Primeiro, ele vai ter que entrar numa porta. Vai ter que ter o... Segundo, vai ter que ter um altar na frente da porta onde é que ele vai morrer. O velho Marcelo morreu. As minhas velhas obras. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício vivo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício de Levítico. Falava aqui o Rabino Chula essa semana. Está certo? Ele é a oferta vicária. Ele é o bode expiatório. Neles seus pecados foram. E Deus jogou seus pecados no fundo do mar. E deles não se lembrará mais. Amém, meu irmão? Amém? Você tem que ter essa certeza que os seus pecados estão no fundo do mar. E agora, Hashem não permite que você pegue uma varinha de anzol e comece a pescar os seus pecados. Não tem sentido isso. Se Deus perdoou, perdoou. Se Deus perdoou, a sua esposa perdoou. Se perdoou, o seu marido perdoou. Se perdoou, o seu filho perdoou. não vai buscar pecados passados. Não vai reviver pecados que ele já perdoou porque ele já passou pelo altar. E tudo se fez novo. Eis que em Cristo é nova criatura, o altar. Mas você tem que morrer. Por que eu não vejo os pastores pregando isso? Quem quer morrer, levante a mão. Aceite Jesus. Agora a gente vai trazer para o altar. Não, ninguém quer isso. Quer vida boa, quer dinheiro, mulher nova, carro novo, apartamento novo. Então é um evangelho, desculpa aí, é um evangelho comprometido com a mentira. Não tem nada de salvação nisso aí, se não for a misericórdia de Deus. Aí quando você chega no altar, a sua nota que era um, dois, passa a ter quatro. Vamos falar assim, né? Vamos fazer a escala de um a dez para você ter uma ideia. Depois do altar, o que você vai fazer? Pia nele. Diga, pia nele. Água nele. Batismo. Por isso que eu não gosto de batizar aquele que levantou a mão e aceitou Jesus hoje. Porque é necessário um tempo, diga comigo, tempo. Vai passar pelo curso de reciclagem, vai ver o que é vida eterna, o que é salvação, vai ver o que é espírito, o que é alma, vai aprender um pouquinho a Bíblia. Porque agora você vai ser lavado. Eis que eu vou te afogar. Porque o batismo é um afogamento. De quem? Do velho homem. Mas quando você sai das águas, vai sair uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso que é o batismo. Batismo de arrependimento, de morte, para ter a ressurreição. Por isso que nós batizamos aqui na Míquiva, em nome de Exua, não é? Eu te batizo, eu declaro a sua morte do velho homem, da velha natureza, mas no nome de Exua, participe você agora de sua ressurreição. Amém? Amém. Isso que é o batismo. Aí, se você estiver dando uma nota, era dois, nota três, agora nota quatro, foi batizado, você já cresceu. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que entrar dentro do tabernáculo. O tabernáculo é essa parte aqui, lá dentro da tenda, aqui é a tenda, e aqui é uma cortina que separava os santos dos santos, que era a arca, o Aron Racodas. Quando você tem crente, o que é o crente ar? O que é o crente ar? É aquele que vive no átrio. O tabernáculo, essa área externa que batia o sol, era chamada de átrio. Então, são os crentes que vivem da luz do sol. Está vendo? Qualquer lugar aqui tomava sol, era muito calor. Ele tinha passado pelo altar, ele tinha passado pelo batismo, mas ele não tinha tido ainda uma experiência mais profunda com Deus. Então, é o crente atriano, ele vive no átrio. Mas agora eu quero levar você para o tabernáculo. Quando você entra aqui, a primeira coisa que Deus te leva é para o altar da menorá. É o azeite. Você tem que ser ungido. Os crentes chamam de Espírito Santo, o óleo, o capacita, é a festa de Shavuot. Aqui era a Páscoa, o sacrifício, o cordeiro, mas agora não é mais a luz do sol. Agora aqui dentro da tenda, quem vai alumiar? É a luz de Deus. A luz dos homens me alumiava, mas eu estava lá ainda. Mas agora eu dependo da luz de Deus me guiar nos meus negócios, na minha família. Quem está entendendo? Vai dizendo amém. Então, aqui agora vale, quem ilumia o tabernáculo? É a menorá, é o azeite, é o óleo, é um são. Gente, eu estou dando uma introdução. Rabino Matheus vai dissecar cada coisinha dessa aí para você. Depois que você está cheio do Espírito Santo, capacitado, olha lá a sua nota. Sua nota agora já foi quase oito, olha lá, sete, seis e meio, sete. Aí Deus te leva ao número cinco. Aí você vai comer do pão. Eu sou o pão da vida. Quem é que dá o batismo do Espírito Santo? Yeshua. Quem é o pão da vida? Yeshua. Quem é que dá sustento para você? Yeshua. Quem dá o alimento espiritual para você? Yeshua. Então, vamos repetir, Yeshua é a porta, Yeshua é o altar, Yeshua que morreu por mim, Yeshua que me batiza no Espírito Santo, Yeshua que me batiza no Espírito, pelo óleo do Espírito Santo e agora ele é o pão. Ele é o pão que vai agora me alimentar a sua palavra, o seu conhecimento, o ensino, a disciplina, o discipulado. Está entendendo? Aí você começa a ficar mais experiente. Depois ele te leva para o altar de incenso. Olha que bacana, diga bacana. Somente agora, depois dessas etapas, é que Deus começa a agradar das suas adorações, do seu louvor. Seu louvor tem que ser puro, tem que ter azeite puro, azeite, primeiro azeite, aquele que é a primeira prensa, é aquele azeite que não dá fumaça. Hoje, quando eu vejo, desculpa aqui, eu não estou querendo julgar ninguém, mas estou avaliando, quando eu vejo esses shows feitos em nome dos crentes, com essa música horrorosa, com esse axé evangélico, com lambada evangélica, com samba evangélico, quando eu vejo esses undergraus da vida, todo tatuado, maquiado, pinçado, cheio de piercing, pinci, cheio de piercing, sei lá o quê, quando eu vejo essa turma, eu falo, ai, 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 é difícil crer que esse sujeito, para que trazer essas lembranças e marcas do mundo? Ah, eu vou colocar um piercing para ganhar o drogado para Jesus. Falei, então, um pouquinho você vai virar prostituta para ganhar uma prostituta, você vai virar ladrão para ganhar um ladrão. Pensa um pouco, irmãos, não tem sentido o que esse povo pensa. Você tem que fazer o contrário. A Torá fala, não imprimireis marcas nenhuma no teu corpo, nem tatuagem, nem mutilará o seu corpo. E o piercing mutila. Mutila o nariz, mutila a orelha, mutila a sobrancelha, mutila, né, eu falava aqui naquela, tá aí na internet, assista, salvando uma geração. Mulheres põem piercing na vagina, e os homens põem no pênis. Irmãos, peraí, pelo amor de Deus. E os crentes põem no piercing, tatuando, ah, não, é o mundo. Irmãos, eu fico vendo, é claro que um cara que tem piercing, se ele foi do mundo, ele pode ser templo do Espírito Santo hoje, acredito, e pode arrancar aquilo, mas a mutilação vai ficar por resto. Você vai ser enterrado com aquela língua, tipo cobra, tá bom? Aquelas pessoas que cortam a língua no meio, esses skinheads aí, vão se converter, vai ser enterrado duas línguas, bom. Vou encerrar, vou encerrar. Agora a minha adoração chega a Deus, agora o véu foi rasgado, quem é o véu? Yeshua. Rasgou de cima a baixo. É o contrário. Quando alguma coisa trinca, uma casa, né, sempre vem de cima para baixo, mas a Bíblia fala que ele rasgou de baixo para cima, é o contrário, para o céu. Aí entra o Aron Hakodes, a arca, é a minha intimidade com Deus. Aqui eu era, aqui era a luz da vela, da menorá, mas aqui é a luz divina. Aqui já não é a luz mais de óleo, de menorá, não. Aqui é aquela luz, porque Deus é luz. Erriê, or, haja luz, a luz criadora. Aí eu começo a ser um adorador. Aí você já vê, quando você chega aqui, a sua espiritualidade já está oito e meio, nove, aí você abre a arca, lavado pelo sangue, abre a arca, o que você vai encontrar? A vara para te corrigir. Puxa vida, achei que eu fosse ganhar dinheiro, mulher nova. Não, é vara, é o cajado. Mesmo que você andar pelo vale da sombra da morte, meu cajado vai te puxar. Olha só, já estou lá em cima, na espiritualidade com o pai, e Deus está indo usando vara. Diga, eu amo a vara. Tem que falar, se você não ama a vara, você pode sair agora. Você já está perdedor, você tem que amar a vara, você tem que... Deus corrija quem ama. E se tem uma vara lá te esperando, é porque ele te ama. E vai colocar um chefe chato na sua vida. E que coloque dez vezes mais chato. Quero ver se não vai ser um cara paciente, bom, tolerante. vem pela necessidade. Eu que diga, como chefe, eu já tive. Hoje eu vejo que cada homem daquele que eu tive me aperfeiçoou numa área. Me ensinou alguma coisa. Não eram crentes, ninguém dele foi crente. Mas Deus usou cada um dos cinco chefes que eu tive para aperfeiçoar o meu caráter. É assim que funciona. Agora o crente que é o peixe. Ah, Rabino, ora aí. Ah, ora aí. Ora não. Vai produzir. Vai fazer. Vai correr atrás. Vai sonhar. Vai realizar o sonho. Vai se capacitar. Vai estudar. Seu preguiçoso. Irmão, irmão, você está olhando para mim. Quando eu falo um pouquinho de estresse, um pouquinho de esforço, é importante para o seu sucesso. Você está confiando demais nos outros. Confio mais em você. Porque Deus quer. A vara é para você. Essa varinha está cá no final. Por que ele não pôs a vara? Se eu fosse Deus, eu põe a vara na porta. Aceitou Jesus, vem cá apanhar. Safado, sem vergonha. Saiu daqueles motéis, daquela droga. E você fez isso? Você fez mais de dez filhos, fora do casamento e tal. Não. Ele põe a vara lá no final. Sabe para quê? Para dar o acabamento. Aí você chora, 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 chora. Ele fala, tudo bem, come o maná. Parece que ele pôs aquele maná ali só para nos enterter. Já viu o menino quando chora, você dá o pirulito? Ou que você bateu nele, ele chora. Toma a bala aqui, toma. Como esse bombom? Ele para de chorar. Parece que aquele maná ali foi só para a gente parar de chorar. Para ele dar o acabamento. E, finalmente, o que ele tem para o crente, seguidor de Yeshua? As tábuas da lei, representando a Torá. Diga amém. Eu achei que eu estava no céu. O Senhor está me dando a lei. Sim. Os vencedores serão por ela. A Torá é um termômetro que vai te avaliar o seu grau de espiritualidade. Se a graça só te pôs na porta, a graça só te tirou do mundo e pôs dentro do tabernáculo. Agora, quem vai caminhar é você. E quem vai receber lá na frente a Torá é você. A Torá é o termômetro. Porque a graça me tirou o pecado. Foi o antibiótico que curou a minha pneumonia. Mas agora a Torá, ela vai deixar que eu nunca mais tenha pneumonia. Quem entendeu o exemplo pestalógico? Diga amém. Vou repetir. Se a graça é um antibiótico, curou a pneumonia, a bactéria. Pneumococos. Se eu lembro do ginásio. Não era assim uma coisa assim? Curou o pneumococos. O que? O antibiótico, a graça. Mas agora tem que dar não mais antibiótico. Ele está curado. Dá a Torá para ele. Porque a Torá vai deixar eu não pegar mais pneumococos. Quem está entendendo um exemplo meio imbecil? Mas é para você nunca mais esquecer. A graça é a porta, é o portão, é a entrada em Exu. Mas olha o caminho que você tem que fazer. E agora eu quero encerrar. Pronto. Ah, bom. Quero encerrar. Agora eu vou encerrar mesmo. Quero encerrar. Estão vendo essa área achureada? Está vendo? Está vendo a área achureada? O que seria essa área achureada? Estou falando de você. O que seria essa área? Hein? Como? Perigo? Não. Você é isso aqui. A medida que você caminha com Deus, passando pelo altar, pelo batismo. Eu estou achureando uma área. É só ler, gente. A área restaurada da sua vida. Ou seja, a medida... Diga. A medida que eu vou caminhando em direção, no caminho de Deus, em direção ao trono dele. Ele vai achureando a minha área da minha alma, da minha vida passada. Ele vai limpando. Ele vai... Entendeu? Então, isso mostra que me falta, mesmo que eu seja crente, falta eu chegar até o fim. Diga. Chegar até o fim. Diga ao seu vizinho. Você vai chegar. E agora, para encerrar. Que árvore é essa? Nós estamos estudando. Agora, passei para o capítulo 26. Eu falei o capítulo 25, agora o capítulo 26. 26. Que árvore é essa? Mais alto. A Cássia. Essa é o mar morto lá atrás. Está vendo? Eu tirei essa foto aí. É uma foto... Eu tirei, não. Peguei na internet. Mas eu já tirei algo semelhante. O mar morto lá atrás. Aqui, a Cássia. Olha que é uma árvore toda torta. E agora eu encerro dizendo. Quando você entra pela porta, quem é a porta? Passa pelo altar. Quem é o altar? Yeshua. Matou quem? O velho homem. Você agora é novo homem. Agora, passou pela pia. O que é isso? Yeshua é a água. Eu sou a água viva. Foi batizada em nome de Yeshua. Depois do batismo, o que é que vem agora? A entrada no tabernáculo. Mas para entrar no tabernáculo... Diga, para encerrar. Para entrar no tabernáculo... O tabernáculo era construído de madeira de acássia. Então, você tinha que pegar essa madeira aqui, toda torta e fazer essas ripas. E no capítulo 26, 15 e 30, fala que tinha que fazer um rasgo. Tinha que cortar, lhe esplanar, lhe esplanar, passar o formão, depois tirar essa régua, depois que a régua estava pronta dessa madeira, ele abria um encaixe. Está vendo aqui, macho e fêmea? Como o teto aqui, está encaixado. Aí, ele fazia as paredes do tabernáculo. Ele era tipo retângulo. Aqui, ele vai falar, põe tantas tábuas aqui. Está tudo aí na Bíblia. Tantas tábuas de largura e tantas tábuas de largura e comprimento. E de altura. Tinha altura. Aí, o que ele fazia? Vamos ler na Bíblia? Vale a pena ler. O que ele fazia? Ele pegava, fazia o encaixe, versículo 17. A palavra colseira aí é esse encaixe. Ele fazia, cada tábua terá um encaixe para unir a outra. E depois ela seria unida com uma travessa do lado de fora. Está bom? Aí, olha só, versículo 19, 26, 19, para encerrar. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. Ele está falando das tábuas. Então, essas tábuas, depois de encaixada, ela tinha que ser fixada na terra. Mas a terra não tem umidade, não tem bactéria. O caixão do morto é comido, não é por essas bactérias. Então, tinha que pôr uma substância que a madeira não deteriorasse. Senão, um ano depois, quando mudasse o tabernáculo, estava tudo podre. O que ele punha na base? Prata. Então, ele revestia a parte que ele enterrar, ele punha a prata. E depois, o que ele fazia no versículo seguinte? Olha lá. Ele pegava e colocava, agora, depois da prata, ele colocava o ouro por dentro. Ele colocava ouro. E quando ele colocava o ouro na parte de dentro, ele tirava, pintava de ouro. O que acontece? Você não via a emenda. Vamos lá para encerrar agora. Quem é a Acácia? Você. Você estava lá no mundo, não estava? No deserto. O que Deus fez? Passou o machado. Não, machado, meu bem. O motosserra. É. Você arrancar do mundo por violência. Não é assim que diz a palavra? Violência espiritual. Para arrancar você da mão dos demônios, não é mole, não. Diga para o seu vizinho, foi mole, não, meu irmão. Tirar da mão dos demônios. Você era um demônio. Mas agora, graças a Deus, não é mais. Ah, mas eu era um demônio bonzinho. Mas era. Era demônio. Ou serve a dois senhores. Não pode servir a dois. Ou um ou outro. Se você não está servindo a Deus, não adianta. Passou o machado. Agora, quando você corta essa árvore, como é que eu vou fazer uma madeira dessa? Trabalho. E você é o que Deus está fazendo. Primeira coisa para arrancar você do mundo é a conversão. É tirar você do mundo. Depois que você nasceu de novo, foi batizado, o que Deus faz? Começa agora a passar o formão. O que é o formão? Está tirando as tortuosidades da madeira. A madeira era toda torta. Estou encerrando. Presta atenção. Agora é o final que você tem que receber. Ele vai passando o formão, vai tirando a tortuosidade de sua vida. Porque quando eu converti, eu trouxe comigo, ou nós trazemos conosco certas tortuosidades. Como ciúme, inveja, orgulho. Não é verdade? Não é verdade? Ah, Rabir, não fumo mais. Oi, irmão. Tudo bem, volte a fumar, se for o caso. Mas eu quero que você seja bom, fiel, sem orgulho, sem prepotência. Quero que você não seja invejoso. Quero que você não seja sensual. Que você não seja probisco. A gente tem tanta coisa. Quero que você não minta. Essas são as nossas tortuosidades. Você já viu o crente que mente? Quem já conhece algum? Levante a mão. Todo mundo levantou. Então, senão, que é uma tortuosidade. Então, o que eu tenho que fazer com ele? Formão. Passar o formão até ele virar uma tábua lisinha. Agora, o mais difícil vem aqui. Depois que Deus te tira do pecado, da árvore tortuosa que você era, transforma você numa régua reta, ele manda abrir um rasgo. Como dói esse rasgo? O que é o rasgo? Tem que abrir um rasgo macho para cá e fêmea para encaixar. Não é assim? É o seu irmão. É a comunhão. É nós juntos. Vem cá, Rocha e Jaime. Nós temos que ser amigo e irmão de encaixar. Imagina se eu tivesse esse rasgo e eu também. Nós não vamos encaixar direitinho como aquela madeira ali? É isso que Deus fez. Então, o mundo saberá que vós sois um, como eu sou um com o Pai. Estão entendendo a nossa missão? Não é ganhar dinheiro, fazer igreja, comprar helicóptero. Ih, irmão, fazer templo. Ai, 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 ai. Que pobreza. Ele quer que você gaste dinheiro nisso. Vou abrir um rasgo em você. Diga. Eu vou abrir um rasgo em você. Vou abrir um rasgo no senhor. Vai doer, bicho. Vai doer. Vai doer. Mas eu vou fazer. Quando esse rasgo, ó, irmão Jaime, está ótimo. E quando for o seu marido, a sua esposa, o filho rebelde? Diga, ai, 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 ai. A Bíblia fala, se casar com uma mulher richosa, coitado desse. E se a mulher converte? Ela vai deixar de ser richosa. Vai ter que abrir muito rasgo para encaixar, não vai? E depois que está tudo bonitinho, prata. O que é a prata? A prata tem até um remédio aí com nitrato de prata, que é um, vamos falar, um antibactericida. Ou seja, eu passo a prata para que a madeira que vai ser enterrada na terra não contamine com o mundo. Assim somos nós. Nós saímos do mundo, mas Deus nos reveste em prata. E essa prata é a redenção. A palavra kassef, em hebraico, prata, está ligada à redenção. Então eu fui redimido. Deus me levou para o céu? Não, Ele me põe no planeta terra, na cidade de Belo Horizonte. Mas Ele me reveste com prata. Olha aqui, eu posso andar, eu posso ir em uma praia e não me contaminar, porque eu estou revestido com prata. Quem está entendendo? E finalmente fica de pé. Agora o que vai acontecer? Agora Ele fez o tabernáculo. E agora, para o lado de dentro, olha aqui, para o lado de dentro, Ele vai pintar de ouro. Aqui essa fotografia está errada. Aqui está vendo as marcas, está vendo? Das tábuas. Mas, se Ele obedecesse à Bíblia, aqui manda pintar de ouro. Do lado de fora, você vê isso aqui, essas madeiras, de cor madeira. não era pintado, não. Mas, por lá de dentro, tudo era ouro. Aqui estava a cortina dos santos dos santos. Está vendo? Amenorar, o altar do incenso e os pães. Os pães e o altar de incenso. Está vendo? Então, aqui, esta é a igreja vitoriosa. Qual é a igreja vitoriosa? Os irmãos todos juntos. E quem olha de fora, não vê a emenda. Só vê que está tudo juntinho. E do lado de dentro, não tem distinção. Todos iguais, servindo Yeshua. Irmãos, olha, eu não sei se você captou, mas, quão distante, diga, quão distante, está essa igreja, desta verdade. Por isso, que eu estou entrando em movimentos, não me entenda mal, parece que Deus perdeu a paciência com as igrejas nacionais. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais esse evangelho pregado aí. O que ele está fazendo agora? Pegando pessoas. Não foi isso no nosso congresso? Quantas denominações tinham lá? Umas cinquenta, cem. Mas ali, no púlpito, nós ficamos um. Ninguém falou de igreja ali, falou, mas falou do reino de Yeshua, porque ele está construindo um tabernáculo. humano. Ele está construindo uma igreja nova. Você pode ser que denominação fuma, se você estiver em Cristo, vem cá de novo. Nós podemos ser um. Apesar das nossas diferenças, o mesmo espírito, o mesmo corpo, o mesmo sangue, nos lavou. Mas ele é de outra igreja. Mas se ele é verdadeiro, Deus faz isso com ele. que vai colocar nós dois um só corpo, um só espírito, um só irmão, uma só igreja. Esse é o nosso futuro. Agora imagina toda a igreja fazendo a parede do tabernáculo. E depois pintada de ouro por dentro. Esta que eu... Calma, calma, vem cá. Foge não. Você vai ser arrebatada agora. Em oração. Depois que pinta por dentro de ouro, é esta igreja que sobe. É esta igreja que é arrebatada. Entendeu? Lá tinha batista, presbiteriano, metodista, assembleiano, adventista, assembleia de Deus, igreja universal, igreja da graça. Mas se a pessoa abriu mão de suas doutrinas e recebeu a palavra, lá vai ter católico. Vai. Se ele entrou nessa visão do tabernáculo, vai. Se ele quer abrir um rasgo, se ele quer deixar a vara pegar, e viu que a vara é importante. Agora, vamos olhar por dentro? Não tem distinção. Tudo pintado de ouro. Esta é a igreja que Apocalipse fala. A igreja ataviada, com os cabelos de pedras preciosas, sem rugas, sem mácula, nove e sem defeito de Efésios, capítulo 5. Quem está entendendo? Esta é a igreja que sobe. O resto é brincar de igreja. Está bom? O resto é religião. O resto é brincar. Brincar de ter fé, brincar de ser bom, de ser crente. Está bom? Amém, meu irmão? Amém? Vamos ser arrebatados agora no Espírito dando a bênção ao sacerdotal? Então, me cobre aí. Vamos dar a bênção. Diga ao seu vizinho que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti lhe levante o seu rosto e te dê a paz. Sabato, shalom. Um abraço apertado no irmão. E até... Sábado que vem. Às oito e trinta. Shalom, shalom. Sábado que vem.